Olá, nesse vídeo de hoje eu vou responder a uma pergunta de um inscrito, que é a seguinte. Bom dia, sou nova inscrita no canal e estou gostando muito do seu conteúdo. Eu agradeço muito pelo elogio dessa inscrita. Poderia fazer um vídeo mostrando na prática como ter vídeos nos dois formatos de tela, 16x9 e 4x3, no DVD Style? Bem, eu vou responder a essa pergunta e acrescentar algumas outras informações para entendimento melhor dos formatos 16x9 e 4x3. Mas isso, pessoal, depois da vinheta. Bem, estou de volta. Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pequena modificação aqui na tela para a gente poder responder isso. Bem, vamos lá. Se você quer saber um pouco mais sobre o DVD Style, eu tenho no meu canal uma playlist com alguns vídeos. São cinco vídeos, mais esse agora, que eu explico alguns recursos do programa DVD Style. E é onde eu baixo esse programa? Nesse site aqui. Nesse site aqui. O tvdstyle.org.pt.br.download. Então, e no meu caso, o meu Windows é 64 bits. Então, eu baixo essa versão que está marcada aqui. Mas tem versão para o Mac, OS, tem para Linux. E aí vocês escolhem qual é a melhor versão. Para 32 bits, para 64 bits, certo? Então, vamos ver o seguinte. Quando eu abro o DVD Style, e isso eu mostro nos meus outros vídeos, eu começo um projeto novo com essa tela aqui. A pergunta da usuada foi nesse ponto aqui. Como que eu junto dois vídeos? Um 4x3 e um 16x9. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês alguma coisa sobre esses dois formatos. Então, eu tenho o formato 16x9, que tem a proporção, que é dividido 16x9, tem a proporção de 1,778. 4x3 é na proporção 1,333. Também, às vezes, se usa a proporção em vídeos de 5x4, que tem 1,25. Ou 16x10, que tem 1,6. Quando eu, normalmente, os meus vídeos hoje em dia, a função de HD, Full HD, SD, é nesses formatos aí. 1920x1080, que é 1,778. O que equivale a proporção 16x9? 1280x720, que é o HD. O primeiro de 1920 é o Full HD. O HD, também, a proporção 1,778, que é a proporção 16x9. Quando eu já vou para SD, a proporção é 640x480, que é 1,333, que é a proporção 4x3. 1280x800, também eu encontro às vezes. É 1,6. Equivale a 16x10. Isso são os formatos de vídeos que a gente encontra. Agora, e o DVD Style? Como que ele trabalha? Ele trabalha com dois formatos. Eu estou falando de um programa que grava DVD para rodar naqueles DVD Player, né? Que a gente tinha, ou alguns tem, né? Eu trabalho em dois formatos, que equivale a nossa televisão. Então, NTSC ou PAU, PAU-M, PAU, PAU-I, dependendo. Aqui no Brasil é PAU-M, ou então NTSC. Aqui o DVD Style, ele grava em NTSC, que é o mais comum dos vídeos que a gente conta, 720x480, que é 1,5. Quer dizer, não é nenhuma dessas proporções. Mas chega perto, tá? A gente diria que o formato dele é bem parecido com o 16x9. Não chega a ser a tela cheia. Sempre põe aquelas faixinhas em cima ou embaixo, em função desses formatos serem diferentes. Isso a gente vai ver nos vídeos. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar mais uma outra coisa a vocês. Eu gravei dois vídeos com o meu celular. Um 4x3, que é a tela mais ou menos quadrada, e outro vídeo 16x9. Eu simplesmente, na minha cadeira, onde eu estou sentado, eu dei uma panorâmica aqui no meu ambiente de gravação. Tá? Quando eu executo num player, no caso eu uso o VLC aqui no computador, o vídeo 4x3 fica com esse formato aqui, ó. A tela fica, ela é quadrada, mais ou menos quadrada, né? 4x3. Quando eu executo o vídeo que eu gravei 16x9, ele fica nesse formato mais retangular, que é o formato 16x9 mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, no DVD Style, duas simulações. Porque eu não vou mostrar simplesmente como juntar os dois formatos. E assim como eu posso, na hora que eu estou configurando o meu DVD Style, eu vou mostrar pra vocês como que eu posso fazer a conversão de um vídeo de 16x9 para 4x3. E não vai converter. Como que eu encaixo isso na tela do DVD Style. Olha, então, olha só, eu fiz duas simulações, dois arquivos no DVD Style. Um, eu defini aquela tela inicial, lembra? Aquele inicial lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu defini a primeira simulação em 4x3 e a segunda em 16x9. Então, eu tenho dois arquivos. Um que está 4x3, né? E o outro que está 16x9. Eu vou começar mostrando pra vocês os 16x9, tá? Então, vamos lá. Vamos abrir agora o... O meu DVD Style. Então, eu venho aqui no ícone, tá? E vou abrir meu DVD Style. Está aqui a minha tela inicial. Eu já criei dois projetos, tá? Então, eu vou começar com 16x9. Eu dou um OK. Agora, como que eu monto essa tela? Isso, pessoal. Em outros vídeos meus, eu mostro como montar esse menu. Então, eu não vou repetir agora nesse. Então, vamos lá. Eu tenho dois vídeos aqui. Eu já copiei eles. Eu já copiei os dois vídeos. 16x9 e o 4x3. Quando eu criei, eu criei no formato 16x9, que é o mais padronizado hoje em dia. E num desses itens aqui, num desses itens do menu, eu importei o vídeo 16x9. E nesse outro, eu fui para o 4x3. Simples. Eles vão rodar dessa forma, tá? Não tem mistério. Mais ou menos, essa foi a pergunta que a minha inscrita fez. Eu simplesmente venho e acrescento, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho. Eu vou apagar esses dois aqui de baixo. Eliminar eles, para eu mostrar isso como que eu fiz, tá? Ainda mantive aqui o meu menu. Vou marcar esse menu aqui, que está escrito 16x9. Venho em DVD, adicionar, e cheiro. No caso, aqui está um português de Portugal. E vou escolher meu vídeo. E vou escolher o vídeo de 16x9. Cliquei aqui. Dou um abrir. E ele vai trazer para cá o vídeo de 16x9. Nesse outro aqui, clico aqui. Vou aqui outra vez em DVD. Adicionar. E cheiro. E o vídeo de 4x3. Pronto. Já está feito. Se eu gerar o DVD agora, o disco, né? O arquivo de disco. Vai ficar os dois vídeos. Agora, como é que vai ficar esses formatos? Então, vamos ver o seguinte. Eu vou dar um clique aqui, tá? Dois cliques aqui. E vai abrir essa tela aqui. Tá? Venho aqui, nesse item aqui, ó. Deixa eu mudar um pouquinho a tela. Venho aqui, ó. Em vídeo, ó. Repara que ele está dizendo que o meu vídeo está em 1280x720. Esse aqui eu gravei. No formato de 16x9. E o DVD Style vai colocar em 720x480. Eu posso mudar isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Esses três pontinhos, eu dou um clique aqui. ele vai abrir esta janela. Que é essa aqui. Aqui ele está mostrando como que vai ficar o visual do meu vídeo na hora que eu compilar o disco meu, tá? Então, deixa eu mudar a tela aqui um pouquinho para vocês verem uma coisa aqui. Repara que aqui embaixo agora, né? Aqui embaixo. eu tenho essa área aqui expandida. Só para vocês observarem. Olha aqui o mouse. Ele está aqui embaixo também. Então, é o seguinte. Aqui ele me diz que a minha saída é 720x480. 16x9 progressivo. Isso aqui eu não vou mexer em progressivo. Manter a proporção. Repara que ele está mantendo a tela cheia. Quando eu desmarco aqui, ele manteve ainda. Por quê? Porque o meu padrão é 16x9, tá? Eu não vou mexer agora aqui. Porque eu já estou no 16x9 no meu formato que eu defini no início do meu projeto. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para o vídeo aqui de baixo. Vamos fazer a mesma coisa para o vídeo 4x3. Abrei a tela. Venho aqui nesses três pontinhos. Venho aqui, tá? Cheguei nessa tela que está 16x9. Só que o meu vídeo é 4x3. Vamos ver isso aqui em mais detalhes. Ó, o meu vídeo está 4x3. A minha saída dá 16x9. Então, essa saída 16x9. Depois é o seguinte. Aqui, ó, essa área toda aqui é 16x9. O meu vídeo com o C4x3 ele fica no formato dele. Deixa eu mudar a tela aqui um pouquinho para vocês para visualizarem aqui. Essa área, ó. O vídeo aqui, ó, está mais... Ele está quase um quadrado. Tá? Porque ele não está expandindo porque o formato dele é menor que o formato do meu projeto. Então, deixa eu mudar uma tela aqui rapidinho. Então, olha só. Voltei para essa tela aqui, ó. Aqui de baixo. Eu tenho como mudar esse vídeo aqui? Tenho. A saída dele está 16x9. Eu posso chegar e dizer, ó. É 4x3. Ele vai encher minha tela. Ele vai encher minha tela. Nesse vídeo. Mas na hora que eu definir o projeto como ele está 16x9 ele vai encher a tela, tá? Mas naquele formato. Eu também posso fazer o seguinte. Mudar de margem para recortar. Aqui, ó. Ele não faz nada porque eu já estou em 16x9. Tá? Manter a proporção de 16x9, ó. Ele vai... Nessa hora, se eu dizer que eu não quero manter a proporção de 4x3, eu tenho que botar para a margem. Ele faz isso aqui. se eu disser que eu quero 16x9. Ele quer a minha saída de 16x9. Mas recortar... Repara o que acontece aqui no vídeo. Ele vai cortar. Ele vai aumentar a minha tela de forma que fique o 16x9. Só que ele vai cortar um pouco a parte de baixo do vídeo e de cima. Eu vou voltar para a margem. Ó. Ele corta aqui e corta aqui embaixo. Então, eu perco a parte de baixo do meu vídeo e a parte de cima. se eu quiser encaixar isso aí. Tá? Então, essa parte aqui é quando eu estou no meu formato 16x9. O meu projeto está em 16x9. Eu vou sair daqui desse projeto. Tá? E vou abrir outro projeto. Eu não vou salvar nada. Tá? Eu vou deixar meu projeto. E vou abrir o projeto 4x3. Aonde eu defino ele, a tela minha, já é 4x3. Eu vou botar os dois vídeos aqui. Um 4x3 que é o formato original da minha saída do meu DVD e o 16x9. A mesma coisa. Esse aqui eu não vou mexer. Mas esse aqui, ó. 16x9 venho aqui nos três pontinhos. Ele me diz o seguinte. A minha origem é 16x9. O meu vídeo, esse aqui. Tá? A saída é 4x3 progressivo com margem. Então, o que ele faz? O que ele faz aqui? Ele põe isso aqui. Ele põe a margem. Por quê? Ele reduziu o meu vídeo de 16x9 para encaixar no formato 4x3 sem perder meu vídeo. Sem perder a minha imagem. Tá? Sem sem distorcer a minha imagem. Esse que é o termo. E se eu mudar isso aqui? Tá? E se eu mudar isso aqui? Eu posso pegar esse vídeo de 16x9 e dizer o seguinte. Eu quero que ele fique em 16x9. Só que recortando. Não vai acontecer nada. Eu não quero manter a proporção. Ó. Ele vai cortar 16x9 mas ele vai encher a tela. Então o 4x3 perde um pouquinho de sentido nele. Tá? Agora se eu fizer isso ele vai encaixar. Lógico quando eu gerar o DVD pessoal isso é uma dica. Se eu fizer isso aqui ele reduzir para 16x9 mas lá a minha saída tá 4x3 então ele vai expandir a tela ele muda o meu layout na minha tela um pouco. Tá? Ele vai expandir. É dessa forma que normalmente eu gravo eu gravo o meu projeto 16x9 se eu tiver que ter dois vídeos um eu ponho normal 16x9 e o outro 4x3 eu mando usar a margem porque aí ele corta dos lados mas não perde a proporção do vídeo e nem corta que é o ideal sempre você trabalhar com formato mais HD que é o 16x9 eu vou ficando por aqui. qualquer dúvida que vocês têm qualquer outra explicação sobre isso de formato pode deixar aqui nos meus comentários tá? e aí gostou desse vídeo? deixe seu comentário dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários e se você ainda não está inscrito aqui no meu canal se inscreva e deixe seu gostei aqui nesse vídeo dessa forma a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo assim não deixe de seguir minhas redes sociais os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo e até a próxima pessoal e aí e aí Legenda Adriana Zanotto